Oi, chapeuzinho vermelho! Não, aqui não tem nenhum lobo mau, só 7 anos de azar se você não deixar o like. Adianta correr, o azar sempre chega mais rápido, assim como as mudanças da vida. E nesse ano, o Lucão aqui mudou. Eu tô trazendo vídeos que eu nunca imaginei que eu trairia na minha vida. E eles estão sendo o maior sucesso. É porque a vida muda. O YouTube mudou, o Brawl Stars mudou. O jogo tá completamente diferente e agora ninguém sabe como é estar na pele de um iniciante. Ninguém sabe quais são as dificuldades deles pra liberar o seu primeiro Brawler lendário. E por isso, hoje eu resolvi me juntar aos iniciantes. Nós vamos passar por isso tudo juntos e vamos descobrir como é a vida do iniciante no Brawl Stars. Começando pelo tutorial. A Shelly ainda continua a mesma de sempre. É ela que nos ajuda no início do jogo, mandando mensagens e nos direcionando para o caminho certo. Obrigado, Shelly. Você é uma grande amiga. Não sou sua amiga, só estou fazendo meu trabalho. Nossa, pra que tanta grosseria? Só queria mais um pouco de educação. Logo depois, você tem que destruir o robozão. E depois de destruir, você entra no Star Park. E esse é um dos momentos mais felizes de todos e também importante. Porque chegou o momento de você decidir o seu nome. Eu sempre usei Lucas Clash On ou Lucas On em todos os jogos. Mas dessa vez, eu quero ser mais gangsta. E por isso, eu vou decidir o meu nome na roleta. É ou não é uma atitude nobre? Só nomes maneiros. Tá, nem tão maneiros assim, mas... Por favor, não zoa comigo não. Tem até rola bosta aí no meio. Não, não, rola bosta não, por favor. O quê? O meu novo nome vai ser... Vandinha? Caiu logo no Vandinha. Um nome de garota. Eu não esperava por isso, mas... Pelo menos ela é muito famosa entre os jovens. Dizem até que meu cabelo se parece um pouco com o dela. Eu tava upando a minha nova conta. Cheguei exatamente a 30 troféus com ela. E enquanto eu tava fazendo isso, algumas pessoas me adicionaram. Mike, Martin, Narutinho... Essas pessoas me descobriram através do combate. Então, é óbvio que eu vou aceitar. Porque é muito bom fazer novos amigos logo no início do jogo. Prazer, novo amigo Mike. Prazer, Martin. Prazer, Narutinho. Também amo o Boruto, tá bom? E esses novos amigos já tão me convidando pra equipe. Devem querer falar alguma coisa importante. O Martin me convidou. E eu vou aceitar. Novata? Que cara é essa? Será que ele é um daqueles gados? E acha que eu sou uma garota? Eu vou aproveitar pra trollar ele. Sim, eu sou novata. Tá afim de ganhar um lendário grátis? Brawler lendário grátis? Essa é tão velha, mas tão velha que até a minha avózinha conhece. Mas vamos, vamos entrar no joguinho dele. Meu primeiro lendário? Sim, você só precisa entrar no meu clube. Deixa eu ver esse clube. O nome do clube é Lendário Grátis? A descrição tá escrito. Entre no clube e receba todos os lendários grátis agora mesmo. Isso não existe. É claro que é fake news. E o Martin é presidente do clube Lendário Grátis. O que é bastante suspeito, tá bom? Se quiser, posso te dar um agora mesmo. Prova, então. A primeira coisa é digitar grátis na loja do game. Grátis? Esse código nem existe. Mas vamos testar. Estamos aqui na loja do game. Agora a gente vai digitar o código grátis. Código de criador inválido. Como eu disse, esse código não funcionou. É claro que eu vou continuar usando o melhor código da loja do game. Código Lucão. E você pode usar também, caramelo. Experimentar da sorte dos deuses. É só usar o código. Vai por mim. Dá certo. Martin? Seu código não funcionou. E agora? Sua conta deve estar bugada. Me passa seus dados pra eu colocar o lendário na sua conta. Eu comecei a jogar hoje, mas eu não sou tonto não. Ele acha mesmo que eu vou cair nessa? Mike entrou. Quer ganhar gemas grátis? O que tá virando isso aqui? A casa da mãe Joana? Claro. Mas eu quero gemas grátis. É só entrar no meu clube. Já sabemos que esses dois são golpistas. E agora eles estão brigando pela garota. Por mim. Sai fora. Ela é minha. O clube dele é fake. O meu é real. Confia. O nome do clube do Mike é gemas grátis. E a descrição do clube dele tá escrito gemas por zero reais é aqui mesmo. Raciocinando um pouco. Se ele vende gemas por zero reais, o que ele ganha? Esses dois golpistas gados estão achando que eu sou bocói. Vou cair no papinho deles. Eu vou mandar a real. Na verdade, Martin e Mike, eu sou um garoto. Você mentiu esse tempo todo? Eu nunca disse que eu era uma garota. Quer entrar num clube só para pro players? Eu tenho um só para garotas. Entra no meu. Não é possível. Eles têm clube pra tudo. Querem fazer que eu caia num golpe de qualquer jeito. Eu vou sair daqui. Não quero me envolver com esse tipo de pessoa. Narutinho quer formar equipe com você. Será que o Naruto também é golpista? Não. Eu sou muito fã de Naruto. Ele não pode ser um golpista. Naruto, já vou te avisando logo. Eu sou garoto. Eu não ligo. Então, você quer o quê? Estamos num jogo. Eu quero me divertir. Hum, não vai me oferecer gemas grátis? Quem dá presentes é o Papai Noel, não eu. Ufa. Esse parece ser só um caramelo comum. Então você também é um iniciante, Narutinho? Sim. Comecei a jogar há duas semanas por causa de um youtuber. Olha só, que legal. Qual era o youtuber? Um cara que fala com uma planta. Hum... Que planta? Um cacto que rouba like. É... Esse youtuber deve ser doido. Mas enfim, você só tem esse brawler? Sim, é porque eu comecei hoje. Não tem nem o passe? Nem o passe. Eu também não tenho condições de comprar gemas. Pera, quantos anos você tem? Dez anos. Hum... Na idade desse caramelo, eu também não tinha condições de comprar gemas. Agora que somos amigos, quer entrar no meu clube? Mas esse clube é só para garotas? Você é gado por acaso? Não, é... Só por precaução mesmo. Que bom, entra aí. O nome é Quinto Ano A. Acabei de entrar no clube do Quinto Ano. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra eles. Por que vocês escolheram esse nome? Porque gostamos muito de futebol. Estão me zoando? Não, realmente gostamos de futebol. Olha só a descrição. Fazendo a dança do pombo. Ah, isso é verdade mesmo. Agora temos um novo clube pra fazer amigos. Que vão nos ajudar a evoluir no game. Calem a boca. Vão conversar no privado. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Agora eu entendi, porque esse clube é do Quinto Ano. Quem é essa vandinha? Sua crush? E aí, pessoal? Sou eu? Sai fora. Com quem será? Com quem será que o Narutinho vai casar? Para! Vai depender. Vai depender se a vandinha vai querer. Eu sou amigo dele. Esse nem é meu nome de verdade. Qual é seu nome, então? Meu nome é Lucão. Igual o doido do Cacto? É, pode-se dizer que sim. Você também fala com as plantas? Eu acho. Olha só os amigos que você arranja. Fica na sua. Tá falando isso só porque você não tem amigos. Briga, briga, brigadilão, briga. O que tá acontecendo aqui? Coitada da professora que aturou eles por um ano inteiro. Calma, calma. Não precisa brigar. Precisa sim. Vamos, X1, atrás da escola. Mas já acabou as aulas. Se eu fosse você, eu não deixava o louco. X1? Eu vou gravar. Não deu um minuto que eu entrei nesse clube e eles já estão arrumando briga. Parem com isso agora. Vocês parecem crianças. Mas nós somos crianças. É verdade, mas... A mãe de vocês não ensinou que violência não resolve nada? Calma, você tá parecendo um velho. É só um X1 no brau. Vamos lá, eu vou assistir esse X1. Vamos ver no que vai dar. Narutinho versus Brenner. De um lado temos Narutinho. De outro, Brenner. X1 de Colt e mira cavalo. Isso é sempre épico. Não interessa o nível. Pode ser iniciante, pode ser pro player. Até que eles estão jogando bem pra dois iniciantes. Narutinho tá pressionando o Brenner. Tá correndo pela esquerda. Moleque pimposo. Rei da mira cavalo calibrada. Lucão narrador do brau. Ave Maria doida. Esqueça tudo que você sabe. Ai, moleque. Se liga só. Primeiro round foi do Narutinho. Vamos ver se ele vai vencer essa batalha. O Brenner tá descendo. Narutinho tá indo pra cima. Moleque é cria. Tá no corte do calvão de cria avermelhado. Meteu o ultadão dirineu. Você não tá ligado, muito menos eu. Ave Maria doido. Moleque com 1.560 pontos de vida. Pronto pra tomar uma chulapa na orelha. Relaxa, Brenner. Você é um cão caramelo. O Narutinho é o melhor. Se ele não se considerar o melhor, quem que vai considerar ele o melhor? Ele está prestes a ganhar a copa dos melhores... Tá, calma. Eu tô indo longe demais. Isso aqui é um x1 de Brawl Stars. Bora. Moleque joga melhor que eu. É claro, ele é o Naruto. Ave Maria. Ultadão. Errou esse ultadão. Retiro o que eu falei, tá? Eu nunca erraria um ultadão desse. E eu sei que vocês também não errariam. Eu continuo torcendo pro Naruto. Ave Maria. Isso aqui tá épico. Ai, vai pro terceiro. Narutinho, vem. Brenner, desce. É x1 dos cria. É nervoso, é emoção. Isso aqui é Brawl Stars. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo... Ai, foi por mim. Narutinho venceu. Ganhei. Perdeu, bobão. Eu vou contar pra minha mãe. Ih, chorão. Correu. Acabou a diversão. Quer diversão? Eu tenho os melhores memes de todos. Memes do quinto ano? Eu tô até com medo. Eu construo robôs. Fui criada por um robô. Eu destruo robôs. E a Piper é apaixonada por um robô. O Rico. Vamos ver quem ele realmente é. A Omega Box. Abriu. Na verdade, duas mega caixas com 10 gemas. Adorei. Gray, o que aconteceu? Piu, piu, piu. Entendeu, entendeu. Quando você começa a jogar Brawl Stars e não tem nada desbloqueado. Só um Brawler. Consegue descobrir qual Brawler que foi desbloqueado? Você consegue, né, Caramelo? Eu sei que você consegue. Ai, o Barley voltando no metrô depois da festa. Só um pouco deprimente, tá bom? Tá bom. Essa é a foto mais bizarra que eu já vi na minha vida. E depois dessa foto, eu juro que tem que ir nessa. Tenho que alimentar o meu cacto? Um abraço. Fiquem com Deus. E não esquece, código Lucão na loja do game pra ter sorte infinita. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.